O telefone. O telefone toca de manhã. O telefone toca de manhã. A música. A música toca suavemente. A música toca suavemente. O computador. O computador está ligado. O computador está ligado. A montanha. A montanha. A montanha é muito alta. A montanha é muito alta. O restaurante. O restaurante. O restaurante serve peixe. O restaurante serve peixe. O restaurante serve peixe. A praia. A praia. The beach is crowded. A praia está ensolarada. A praia está insolada. O trem está atrasado. A cozinha. A cozinha precisa de limpeza. O filme. O filme começa às oito pontos. O filme começa às oito pontos. O banco abre as nove pontos. O banco abre as nove pontos. O parque. O parque. O parque tem muitas árvores. O parque tem muitas árvores. A dança. A dança. A dança é energética. Se. A dança é. A chocolate. O chocolate. O chocolate. O chocolate é delicioso. O chocolate é delicioso. O mar. O mar. O mar. O mar está agitado hoje. O sonho. O sonho. The dream feels real. O sonho parece real. O sonho parece real. O sonho parece real. A floresta. A floresta. The forest is mysterious. A floresta é misteriosa. A floresta é misteriosa. The bridge is. A ponte. A ponte. A ponte é muito longa. A ponte é muito longa. The flower. A flor. A flor. The flower smells sweet. A flor tem um cheiro doce. A flor tem um cheiro doce. The sun. O sol. O sol. The sun rises early. O sol nasce cedo. E. O sol nasce cedo. E. The moon. The moon is full tonight. A lua está cheia hoje. A lua está cheia hoje. The wind. O vento. The wind blows hard. O vento sopra forte. Ponto. O vento sopra forte. The rain. A chuva. A chuva. A chuva cai suavemente. Ponto. A chuva cai suavemente. Ponto. A nuvem. A nuvem. A nuvem. A nuvem parece um navio. Ponto. A nuvem parece um navio. The snow. A neve. A neve. A neve. A neve. A neve cai silenciosamente. Ponto. A neve. A neve cai. The fire. O fogo. O fogo. The fire crackles loudly. O fogo crepita alto. E. O fogo crepi. The ice. O gelo. O gelo. O gelo derrete rapidamente. O. O gelo derrete rapidamente. The time. O tempo. O tempo. The time flies by. O tempo passa rápido, ponto é. O tempo passa rápido, ponto é. The river. O rio. O rio. The river flows gently. O rio corre suavemente, ponto é. O rio corre suavemente, ponto é. O céu. O céu. The sky is cloudy. O céu está nublado, ponto é. O céu está nublado, ponto é.